BIRDS BETWEEN BIRDS BETWEEN 85% Tu és maluco Esta merda já deve-me ter medo o suficiente Com o som baixinho FPs não me interessa Para melhorar a espécie de headphones Check Play Tutorial Tutorial is early recommended Ok se eles dizem que é recomendado Vamos jogar primeiro o tutorial Ok Eu acho que isto está um bocadinho alto Mas vamos ver WSD to move Shift e Space para baixar Ok tenho que tocar por cima Espera ai não isto está muito alto Olha só Ui Oh graças Tu és rápido pá E agora como é que eu faço isto agora Limbe os objetos Como é que eu faço Ah é assim ok Isto está muito rápido esta merda Você pode clicar no cabins Ah fixe posso buscar dele lá dentro não Space to hide Então estou a carregar space Não está a fazer nada Ah já estou cá dentro Oh afi Na 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 Ok Under the pad Ok Esta merda é rápido cara Isto não dá para reduzirem Não Ok Fall down to the wall And return to the main menu Ah O que? Press to Objetivos Não tem nenhum Graças Então Ah Tem que ir para o mesmo sitio É isso Ok Pico o buraco Left click Emporre-se a merda toda E se te levantasse Era bom não era? Ok Então agora aqui tem que ir para o mesmo menu Como é que faço esta merda pá Então não consigo passar daqui Já se querem Oh Cresces Elbed to interact with the object Oh Tudo fora daqui Cresce Ora Vai para baixo You can What? You can You can click on Recover Ok Chavita mai Press space to hide under the pad Press tab to ver os objetivos Ok Fall down the hole To return to the main menu Qual buraco? Caracas Estava a ver Ok Options not available Oh Caracas Esta merda está muito rápido Gente a mexer aqui Parece um bicho de frente Hehehe Ok Se não nem começou Já estou com arrepio Oh Estamos Oh What? Tu não vejo um cu? Oh Ok Não vejo nada Estava a olhar para o chão What the fuck is this? Ok Primeira opinião Há problemas de eletricidade De certeza Está aqui tudo a tremer As luzes não estão Estão muito inconstantes Então está aí What the fuck? Oh Caracas Eu não vejo um cu nesta merda Isto não está para... Oh Caracas Objetivo Onde é que era o objetivo? Eu já não sei as teclas Você deve encontrar uma luz Ok 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 Temos que encontrar uma lanterna Oh Open Open Onde é que é o open? Onde? Aqui Mas eu não vejo nada Caracas Que coisias Oh Que? Cadê? Vá para aí Pá Mesmo... Ah Ok Fixa Oh Caracas Eu não sei se é que era lanterna Oh Oh Esta merda mexe muito... Oh Mexe muito rápido Eu não gosto nada destes merda Destes jogos Vamos lá, okidoki, okidoki, pensamentos felizes, pensamentos felizes. Pensamentos felizes, onde tu foste cabra? Objetivos, follow the trail, maybe at least Jacob. Ok, então estamos à procura de Jacob, onde é que é? O trail é por aqui? Oh Jacob, you should follow the trail? O teu trail é para aquele lado? Ok, é isto aqui no chão ou não? Ele foi por aqui para o esgoto? Não, foi por aqui, não é? Ok. Ok, não estou... Não, de repente agora começou esta merda, eu já não gosto disso. Eu já estou todo queimado. Onde é que é o trail é isto? Onde é que é o caminho? Oh, tu não me deixaste uma pista, oh estupido merda? Oh Jacob, é para aqui? Ah, aqui para baixo, ok. Onde é que é isto? Eu tenho vida de uma garrapa para putas, não? Só mais uma vez. Eu não tenho vida para esta merda. Não tenho idade para isto. Isto dá um medo do cara. Agora não me assustas. O que é que é útil? Onde é que andas lanterna? Eu não vejo a porcaria aqui. Já não me assustas. E aí você não me assustas. Ok, não é para isso, eu estou bem. Eu não tenho portão. Ok, é para aqui. Jacob. Ok, não há para lá. Para aqui. Vamos esconder aqui dois outros. é isso o que que é open close aí ela ou ela não faça o mínimo da área What the f... what's up Ok, então aquilo é tipo o que? Ok, shhh... Se ele vier a gente esconde-se aqui... Ah, fixe, fixe, ok. Não estás aí, não? What? What? Então? Então? Então mas esta merda quebrou agora? Cara... Olha o Caraças, então mas o jogo ficou assim? Não dá para fazer escape, não? Oh, o que era? Tu pensaste a dizer que és um burrato do Caraças, vou bloquear-se a esta merda do jogo, não é? Pois, então não dá para fazer nada. Ih, parece que ficamos por aqui. Não, mas eu não, não dá para fazer nada. Ok, estamos aqui de volta ao início, com esta porcaria bloqueou, não sei porque eu estava debaixo da caminha a fazer um O.O. E aquela merda bloqueou de repente. Estou calada. E aquela porcaria... Caraças, eu não consigo ver onde... Ah, está aqui. Eu sou mais forte do que tu... Eu sou mais forte do que tu... Eu sou mais forte do que tu... Pensas o quê? Que me assustas duas e três vezes, é? Quanto que és, te apetece, não? Vou-as ir para aqui? Oh, o que é que está aqui? Aqui. Aqui nada. Aqui, aqui neste. Esta merda é muito rápida. Ok, sim, vou... O quê? What? Ok, não há nada. Já sei... A gás é o gás é o puto, para que está ali para coisa e tal. É aqui, não é? Oh... Ok, vai-te embora ao monte esterco. Ok, há bocado eu caí aqui, porquê? Caracas, não há aqui nada. Porquê que eu fiquei preso? Não há aqui nada. Onde é que foi o Jacob, pá? Oh, Jacob! Onde é que tu foste amigo? Oh, puta que pariu, pá. Oh, caracas. Onde é que anda o gás, pá? Será que está lá em cima? Eu vi que é por baixo feito porvo. Ah, há mais coisas para aqui. Não, isto está aí para ir lá para cima. O que é isto? Oh, esta merda está em russo, pá. Será que tem que ir para aqui? Posso fazer aí qualquer coisa ou não? Não posso fazer nada, pá. Oh, caracas. Eu não gosto nada disto. Eu testo esta merda de jogos, pá. Play concept. Buried between. Between ou between a coisa do prima, pá. Onde é que anda a porcaria do Jacob? Ok. Ora, vamos lá, então. Aqui, flashlight, agora. Passa. Vamos lá para baixo. I should follow the trail. Qual trail, pá? Eu não tenho aqui nenhum caminho. Tem as escadas lá para baixo. Ah, o sangue. Será que é o sangue? Ah, ok. Ok, ok. Não estava a ver. Peço desculpa. Sangue, sangue, sangue. Sangue. Depois vens para aqui que é onde ele está, né? Ok, agora me lixas. Ah, está cozida, enchida com cubo de mel, pá. Ok. Mete ao sangue. Será que estás aí dentro? Aqui. Estás aqui dentro. Oh, o que é isto? O que é isto? Posso apanhar isto? Aham. Ok. Fecha, fecha. Tu vens ir? Vens ir, não? Esta está a merda da porra. Eu não sei. Eu não sei se ele está lá fora. Ok, ok. Oh, isto vê-te não é tão rápido. Ok, agora vamos lá para cima, né? Vamos lá para cima. Vamos lá para cima. oh 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 e não vai-te Mas ela anda sempre às voltas Onde é que te foste? Onde é que te foste? Agora é que posso ir para aqui? Como é que usa? Eu não sei se alguém traz mim ou não Eu não sei Eu não quero saber Onde é que anda a porta? Escondi, escondi, escondi O que é isso? O que é isso? Eu não gosto nada disso Eu vi, eu vi O que é isso? O que é isso? Olha a porta Usa aqui a porcaria da chave O que é isso? 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 Eu não vou jogar mais a esta merda Eu não quero ver o mesmo Muito fixe Tem aquela cabeça com... Aquela merda tinha três pernas Era um polvo aquilo Polvo de sangue, sem pele Faça mínima ideia Mas pronto Eu não vou conseguir Infelizmente encontrar aqui O nosso amigo O Jason ou o Jacob Ou o Ryan era o nome dele Deixo isso para vocês Digam aí nos comentários Se conseguirem encontrar ou não Mas pronto Continuem-me a dar aí os vossos likes Partilhem aí os vídeos Para começar a ser visto para mais gente E espero que estais vão a gostar Subscrevam o canal se ainda não fizeram Quanto a vocês Vejo-vos no próximo vídeo Tchau